Jamais tu te casaste, foste ingrato E ouvir-te passar com ela a minha lua Recei que ia chorar ao teu grato E ouvir-te passar com ela a minha lua Recei que ia chorar ao teu grato Podia insultar-te a tua que te vi Merida neste amor supremo e farto Mas ninguém ia chorar, chorar por ti Porém, entre as presianas do copoado Mas ninguém ia chorar, chorar por ti Porém, entre as presianas do copoado Mas olha, o meu orgulho não me importa Antes que fosse o céu, o chaco e o lua Pode deixar-me bater a minha porta Mais quem é a lua Pode deixar-me reborder E ouvir-te propaganda Muitos� sparros Mas ninguém ia chorar ou não me importa E oh, o meu orgulho não me importa Amém. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja, como a mulher teve a mim. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja, como a mulher teve a mim. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja, como a mulher teve a mim. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja, como a mulher teve a mim. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja. Casais, simples Deus te proteja, não te desejo mal, e tanto assim, eu não tenho ciúmes na inveja. De violir afarissagens Um arro da santa igreja Afaristas, anchoades Daquela camarada haja Que já não tem a minha afarista Afaristas, anchoades Afaristas, anchoades Daquela camarada haja Que já não tem a minha afarista Satisfão Padre o reino Nesses recanto De alfama Faz o milagre sagrado Que já não tem Satisfão Padre o reino Nesses recanto De alfama Faz o milagre sagrado É-lhes recanto É-lhes recanto Que já não tem Ao meu museu Que já não tem O meu museu Que já não tem De alfama Que já não tem O meu museu Faz o milagre sagrado Que já não tem O meu museu Só me encantar